O Moaguai aqui, o sábado tem decisão, cola no explosão, aqui vem o Mengobar no Brando Bonaçuta, pelo meio tentou proteger Marinho, dominou pela canhota, volta do Matheus Tranças, adiantou, meteu o bolão pela meio, Flamengo corre pelo comando, olha lá Ayrton Lucas tabelando com a Arrascaeta, recebeu Ayrton livrindo o lado da área, Gabigol pediu, Gabigol quer o gol dele, Ayrton pro Arrasca vai fazer, limpou, bateu, saturou! Gol, gol, é Domingão, é Domingão, é Domingão, Arrascaeta que pintura, que coisa linda, trama do Ayrton Lucas pera canhota, deu um tapa na área, o Arrascaeta num toque tirou do zagueiro e botou no fundo do barbante pra explodir essa galera, explode Mengão, explode Mengão, E no Rio não tem outro igual, alô Guayaquil, nossa tropa tá chegando, a tropa do Dorival tá chegando, alô Guayaquil, sábado tem decisão, tô sentindo, a vibração, a energia dessa galera, o Mengão vai com tudo pra decisão, o Mengão vai com tudo pra conquistar a América, Arrascaeta, Arrascaeta, 42 minutos, Maracanã explode a galera, Arrascaeta, que lindo gol, agora, Mengão 3, Santos 1, outra pintura se dá,